A partir desta edição, o Piauí que trabalha vai exibir um filme sobre a história do empresário João Claudino Fernandes. O longa tem cinco episódios. Exatamente, Gorete. No programa de hoje, vamos exibir o primeiro episódio dessa série que conta a história do empresário João Claudino Fernandes nos sertões da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Como era esse cotidiano? Ele batendo, chamando a companhia? Eu ficava ali, com a antena ligada. Eu ficava na minha sala ali, porta fechada, você sabe como era ali a minha sala pra dele. Quando ele batia aquela cinetinha, aí eu já corria, ia lá. Eu já sempre me preparava. Eu chegava cedo, como sempre cheguei, me situava das coisas da mesa, o que estava na mesa dele, o que ele podia precisar. E ele me chamava. Cadê? Aquilo, assim, assim. Eu disse, opa, vem aqui. Eu já sabia do que eu... Todo dia eu olhava pra ver qual era que estava a mesa dele, porque podia me chamar a qualquer hora e eu não ficava gaguejando, procurando, sem saber onde estavam as coisas, não sabe? Seu João, pelo que se sabe, ele vivia muito mesmo, era pra o trabalho, né? Confiava muito, é claro, na esposa que ele tinha, a esposa dedicada, aquela esposa capaz. E ela cuidava da casa dos meninos, tudo. Isso aí eu sempre via. Sabia que era assim. Ele gostava muito dessa palavra extraordinário. Parece muito com ele, ele conversando com as pessoas, a ver, dizia, ah, fulano é extraordinário. Falava às vezes como uma pessoa, ah, olha, isso aqui tem um filho extraordinário. Mas eu acho que extraordinário mesmo, era ele. Era ele. Uma inteligência extraordinária. Ele que era a pessoa extraordinária. E aí Tchau, tchau. Tchau. Olá. Qual é o seu nome? Carol. Você é linda, 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 linda. Hein, Carol? Vês? Eu. Olha lá. E aí? Ó. E aí? O que você viu ontem, é pela ação que eu pedi, tá? Posso, Fura? Deixa a conta aí. Deixa aí. Eu pedi lá em relação às peças. Ah! É, a gente vai mostrar aí. Ótimo. Vai lá assim, né? É, bota lá em cima, então acho que é bom. Então vai. Então vai. As vezes eu chegava lá e ele, vamos, vamos, o que é que tem aí pra ver isso? Peraí. Tem uns assuntos aqui. E, mas tem um assunto aqui, velho, cato. Aí, pois então, vamos ver. Aí, quando eu falava isso, às vezes ele estava fechado, porque aí ele podia ter um outro compromisso, né? E queria ver logo. Aí eu disse, tem uma função de coisa, mas tem um assunto. Ele disse, então, mostre logo isso. Não, não deixei isso por fim. Aí eu começava mostrando outras coisas, tudo assim, o que é. Ele ficava curioso pra ver o que era o assunto mais assim que eu falava. Aí, quando eu falava, essas alturas, quando eu falava na hora de mostrar esse assunto, ele disse, ah, pensei que era outra coisa mais grata. Já tinha acalmado os negros, já estava muito tranquilo, não sabe? Para contar a história do início, nós temos que voltar um pouco mais, né? Nós temos que rememorar o início da luta, da luta do meu pai, para que chegasse a esse início que nós vamos falar. Meu pai, isso era de uma grandeza sem limite. Era uma pessoa que ninguém no mundo pode trabalhar do tanto dele, mais do que ele não pode. Ele, originalmente, ele era fazendeiro. O meu avô, com a família toda, cuidava de gado. E meu pai até era apaixonado por gado. Era um vaqueiro, um vaqueiro muito destimido, muito bom no trabalho. E os irmãos todos, a fazenda, bem cuidado pelos irmãos, para o sistema da época, né? Se dedicava mais ao gado do que alguma coisa de agricultura, pouca coisa. Mas era gado. Era gado, tinha bastante vaca, de leite, faziam queijo, etc. Isso eu sei dessa história. Até 1930. Em 1930, ele esteve doente. Não sei bem nessa parte. Mas era relativo à doença, ele resolveu ir morar em Luiz Gomes. Porque Luiz Gomes era um clima muito bom e botou uma mercearia, uma casa comercial, que eu não sei, hoje a gente chama de mercearia, mas ele vendia chapéu, vendia mais chapéu, sombrinha. E outras coisas que não era bem uma mercearia, era uma loja de diversas mercadorias. Uma lojinha, lá no mercado. Vamos ver lá, vamos entrar aqui, tudo bem? Aqui prateleiras diferentes, com garrafas, bebidas e muitas outras mercadorias simples. E ali, era um dia tarde, ele colocava a sua cadeira. Hoje já estamos aqui com novos personagens. Está aqui o seu nome? José Ferreira da Silva. Juvencio? José Ferreira da Silva. José Ferreira da Silva. É mesmo daquele, Luiz Gomes? Daquele, daqui mesmo. De qual família? É do Serreira. Do Serreira, da Baixa Grande? Não, daqui mesmo. Da Baixa, porque tem um cinto. Ele aqui, quando ele vinha, né? Aí tinha o balcão aqui, nesse tempo tinha o botecozinho, né? Sim. Aí ele pegava a garrafa e botava a pinga, né? Pinga. Aí dava um menino aqui, né? Aqui. Isso aqui eu estou lembrando, quando eu vendi aqui. Qual é a sua idade? 80. Então, lembra muito bem, né? Lembro demais. 80 anos quase da minha idade e tal, lembra pequeno. Mas a história conhece bem, né? Da idade do meu tempo pra cá. Dos seus pais conhece? Seu pai. Seu pai, quem era seu pai? Antônio Ferreira. Contava essa história? Contava tudo. Tá, então o senhor está bem atualizado, até tanto quanto eu. Quer que lembre a língua? Não, não, quero não. Tudo isso veio de Campinas. É. E vem uma pessoa, chega, vende pra cá. É, eu compro no Irão, um rapaz que vem de Campinas, né? Eu compro lá. Batata vem de Campinas? Batata de Campinas. Mas rapaz, e não tem batata aqui? Tem não. Banana também? Banana vem de São Gonçalo. São Gonçalo. Tá muito bem. Então tá uma... Mas esse batente é alto, né? Muito alto mesmo. Mas até interessante. A mistura aqui de... A mistura de maçã, feijão, bolacha. Olha aqui que é alto. Você também? Ah, Anjo. Essa casa. A resistência, a sua consistência, as suas paredes, foram muito bem feitos. Um alicerce bem firme. Meu pai, tudo que fazia, fazia assim, com muito gosto. E hoje a gente vê a casa transformada numa fundação. Aqui foi o quarto que eu nasci. Os filhos nasceram em cidades diferentes. O Iraúna, os nomes, né? Foi. Uns nasceram em Iraúna. Quatro em Iraúna. Quais foram? O senhor pode citar os nomes? Sim. Nissea, Socorro, Lidalva. Eu, esses quatro em Iraúna. Em Luiz Gomes nasceram João, Valderi, Lourdes, Tereza, Nonata. E os outros nasceram em Cajazeiras, da Paraíba. As portas, as mesmas. Mesmas portas. Ainda, acho que resiste ainda há muitos anos. Morou em Joca Claudilo. E viveu anos aqui. Mas ele era como a dona Francisquinha, assim, atento aos filhos? Era. Mesmo, gente. Minha mãe era do acordar, à dormida. Até à dormida. E acompanhava todos. Saia para a escola. Acompanhava os que estavam em casa e os que estavam chegando, os que iam sair. Ela tinha muita preocupação em fazer tudo arrumadinho, direitinho. Tinha muito trabalho. Havia muita... Era uma época de muitas dificuldades. Não existia... Faltava muita coisa. Faltava energia elétrica. Faltava muita coisa. Não tinha nada. Era uma época ainda muito difícil. Difícil para as pessoas viverem. E com muito trabalho. E a família é grande. Mais trabalho. Ela se dedicava muito à família e se preocupava muito com a educação mesmo. Não sei se foi ela a principal, a influência que ela pode ter tido em fazer com que fossem para Paraíba, por causa dos colégios. Ou se foram os dois, ou se foram... Quem foi essa ideia? Maravilhosa. Uma ideia muito boa. Aqui... Aqui... Eu ficava... Em frente de... De minha casa. Hoje está diferente, mas vivia contato permanente aqui, as orações, o estudo, tudo bate-bola. Tinha dois campos, um campo aqui ao lado esquerdo, outro ao lado direito. Muitos alunos do Correio Salesiano. Estamos aqui entrando numa casa que Joca Claudino e Francisquinha moraram. E nela acomodava os seus dezesseis filhos por muito tempo. Aqui, me lembro muito bem, era a sala principal que foi cedido à prefeitura para se transformar numa escola. A porta de entrada era aqui, aqui existia cinco janelas na frente e foi separado, feito a sala da educação. Então, aqui era a parte externa da casa, onde era distribuído o trabalho nosso, fazia parte do nosso trabalho. E daqui explorava o leite, o leite que era usado na família e o leite que era vendido. Aqui era onde eu estava no dia a dia apanhando água aqui nesse açude. No jumentinho, quatro latas e entrava aqui no açude, um pouco no joelho, para facilitar até encher as latas e também o carregamento, que fica mais fácil. Então, e eu era um dos escolhidos para fazer esse trabalho. Fazia com muita alegria, porque era uma obrigação de fazer, enquanto os outros filhos faziam outras tarefas. Eu sempre escolhia essa aí, que parece-me que eu achava até alegre, vinha a cavalo no jumento e voltava tangendo. Mas, era muito bom. E aproveitava às vezes para dar um mergulho na água, tomar um banho. 1, 2, 5, é saída micro, curva esquerda, transpondo a 5, 1, 4, 2, controle 1, 1, 9, 6, pa, 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 Juliette, Charlie, Foxtrot. Direção de proteção correto, proteção correto, cheio pronto para decolar. 4, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 13. Eu passo uma determinada fase em Uiraúna Sempre fui apaixonado por Uiraúna Lá pela fazenda, catigueira, toda aquela região E hoje, essa mesma paixão continua E eu passei um período Foi atraído por uma pessoa maravilhosa Uma santa mulher que foi Tia Lica Irmã do meu pai Que o tratamento dela fez Atraiu e conquistou E fez com que eu passasse uma temporada lá em Uiraúna Um tempo lá em Uiraúna Fui com vontade mesmo De assumir o comando da fazenda A fazendazinha de meu pai Alvilhão, poucas palavras O vaqueiro da fazenda A distância é 321, a distância é 170 milhas Ou para voluntariado Ano na saúde Às horas Vamos lá Caduipa 2003 혹 a distância Altíssima Atir expanda Atir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mariquinha É A PRIMEIRA NETA de Antônia Claudina Foi Francisca, minha irmã Francisca e a segunda quem foi? Eu 3ª Luzia Bom dia! Depois de elogia, Maria Lice. 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 Lá em Cajazeiras, eu sempre me encontrava com o seu João. Eu ainda bem criança, mas quando o seu João viajava, ele viajava para Recife, até para São Paulo. Então, papai era quem ia deixar no aeroporto. Naquele tempo, eu tinha uma companhia aérea, era Real Aerovias. Lembro, foi a primeira vez que eu vi um avião, né? E papai ia deixar seu João, a maioria era seu João, no aeroporto. E sempre eu ia com ele, com papai. Por quê? O carro era de seu João. Seu João confiava muito, papai ia lá, depois nós íamos lá, guardávamos o carro na casa dele, íamos para casa. E eu ficava olhando assim para ele e tal. Ele conversava muito com meu pai. E depois passei a ser funcionária, né? Então, o que mais me chamou a atenção foi como ele começou a me ensinar alguma coisa também, né? Porque ele viu que eu estava começando ali, assim, sem noção mesmo. Mesmo a minha prima ter me dado algumas orientações, mas os ensinamentos dele, de seu Valdeci, embarcaram muito, muito mesmo, tá? E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E no próximo final de semana, vamos exibir o segundo episódio da série que conta a história do empresário João Claudino Fernandes. O Piauí que trabalha vai mostrar a vida de vaqueiro e o início em empreendedor de João Claudino Fernandes. Vocês sabiam que seu João já foi vaqueiro? Neste segundo episódio, vamos conhecer a vida de um vaqueiro chamado João, nas fazendas de seu pai e de Tia Lica. Também conhecer o início dele no comércio com a Guanabara do Sertão. Em seguida, vamos abordar a mudança de seu João para a loja, as Nações Unidas, trabalhando com o pai e o irmão Valdeci. O casamento com Dona Socorro e a inauguração do Armazém Paraíba em Bacabal, Maranhão. Assista este episódio na TV Cidade Verde, no Piauí que trabalha, sábado, às 9h30 da manhã, com reprise no domingo, às 9h da manhã. Amém. 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 Amém.